Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje eu sou o segundo assassino. Temos três assassinos, né? E hoje eu sou o segundo, eu tô experimentando um de cada vez e vamos ver o que a gente consegue fazer, cara. O que é isso? O que é isso, cara? Sinistra, hein? Mas é o seguinte, galera. O jogo em si, no primeiro vídeo, como vocês puderam ver, eu não consegui fazer nada. No segundo vídeo, agora vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Então na hora que chegar lá, a gente volta. Ok? Pega o Rolando, o Rolando Pai e o Rolando Pai e o perfume marrom e deixa em cima da estante. Galera, começamos aqui, ó. E agora é tentar achar os caras, mano. Achar os bichos aqui e vamos dar uma de louco aqui. Mano, eu nem sei onde é que eles nascem e como é que funcionam, mas eu tô aqui. Olha lá, achei! Caramba, galera. Perdi os caras. Perdi. Ah, ali. Caramba, velho. Pega! Ele fica limpando essa bagaceira, cara. Pega, mano! Eu tô ouvindo. Fih, fa, fo. Acho que eu tô sentindo o cheiro de sangue. Cadê, mano? Caramba, velho. Mano, você é louco, velho. Eu consegui bater nos caras. Os caras tão machucados, velho. Será que nesse vídeo eu não vou conseguir matar ninguém, velho? Caraca, velho. Ah lá, achei, achei. Não, não, não. Não vai escapar, normal. Vai, vai, vai. Aê, tiozão. Aê, irmão. Aê, pensou que é... Vai morrer, fi. Toma. Vai morrer, tiozão. Com nós é assim, mano. Tio, como é que é, tio? Aê, é lá, tiozão. Vai morrer, deixa ele ali, vai. Vamos atrás disso aqui agora. Pegar esse vagabundo aqui. Pega, mano. Cadê, mano? É melhor eu destruir, cara. Cadê, mano? O outro cara saiu daqui? O outro conseguiu fugir, cara? Ah, mano. O cara conseguiu fugir, eu não consegui matar o cara. Mano, o bagulho é tenso, velho. É tipo assim, é tenso você sendo sobreviventes e tendo que correr e é tenso você sendo o camarada que dá os os pancados aqui, tá ligado? Eu sou meio ruimzinho mesmo. Os olhos nem pisca, velho. Caraca, velho. Não dá pra quebrar? Era pra dar pra quebrar, né? Mas não dá. Vou botar no lugar errado, cara. Eu tenho que achar... Ah, lá. São alguns motores que eles estão mexendo. Cadê? Os caras estão mexendo aqui. Eles começaram a mexer ali. Mexeram aqui? Não, ainda não. Isso aqui tá... Agora eu tô invisível, irmão. Cadê, mano? Por que não bateu, mano? Ah, tá de brincadeira, mano. Eu fiquei invisível. Vai, mano. Agora pegar. Pegar, mulher. Vamos na pegada. Vamos na pegada. Cara, tá difícil, hein? De achar, galera, hein? Caramba, velho. Cadê? Já achei que eu tinha matado. Não matei, cara. Cara, tá difícil, hein? Tá difícil, hein? Eu tenho que tentar ficar próximo desses negócios aqui. Acabaram de ligar aqui. Galera, tá complicado. Tem mais um aqui. Será que saíram todo mundo? Será que eu não tô achando? Só armaram um motor até agora. Cadê? Cadê? Perdido, velho. Caramba, velho. Esse mato aqui tá me atrapalhando, hein, velho. Tem algumas luzes acesas. Caraca, velho. Tá complicado. É o tempo? Como é que é? Apareceu um bagulho aí. Será que eles conseguiram? Ah, eles conseguiram, galera. Eles conseguiram, é isso? Não tô entendendo, cara. Tá lá, fim de exite. Só que na grande realidade, eles conseguiram dois motores. Tá lá. Ah lá, o cara tá saindo, cara. O cara tá saindo, conseguiu? O portão não é aqui, cara? Caraca, velho. Tá complicado. Ah lá, o power... Não sei o quê. Ah lá, já furei várias. O cara tá saindo, mano. Mas pra onde ele tá saindo? Ali, mano. Ah, o cara ainda fica apaixando. Ah, o cara ainda fica apaixando. Ah, o cara ainda fica apaixando. Olha lá, mano Os caras vão sair, cara Abriu dois portões aqui Olha lá, saíram todos, cara Saiu todos, mano De novo, cara Não consegui matar um, velho Não consegui matar um Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto Aquele favorito pra ajudar a gente na divulgação Tamo junto, é nóis Valeu, MetalGaming com mais um vídeo pra vocês